E aí rapaziada que assistiu Aftermath, estamos de volta! Eu sou o Fabrício e hoje mais um vídeo pra vocês aqui no canal. Vamos falar de mais um jogo da série Tiny Epic, agora os piratas chegaram nesse universo. Lançado no Brasil pela Mipo BR, é um jogo que vai levar ali 60 minutos e vai de 1 a 4 jogadores. É definido como um jogo expert e as mecânicas são mercado de ações, pegar e entregar, rolagem de dados e pontos de ação. Qual é a pegada do Tiny Epic, piratas ou pirentes, porque eles não traduziram, eles deixaram pirentes mesmo. Cara, é um pick up and delivery, pra você ter que pegar e entregar, onde geral é pirata. Mas é aquele esquema, você pode só comercializar, pegar os bens ali e entregar nas ondas de comércio e pontuar, porque você precisa farmar gold, juntar dinheiro pra enterrar os seus tesouros. Ou você também pode tocar o zaralho e, meu irmão, sair roubando geral ali, pirateando, tomando a carga dos outros. Beleza? E é isso que você é, você é o comandante, você manda num navio pirata e tem que tocar o terror. Mas antes de ir pro bloco de Deus, eu quero te falar o seguinte, nós estamos concorrendo ao prêmio Ludopedia. Você pode ir no link aqui embaixo, que é o Ludopedia Votação, e votar no Aftermath pra categoria de Mídia Audiovisual e Mídia Social. É muito importante o seu voto, fortalece muita gente. E se você quiser fortalecer a nossa criação de conteúdo, você pode ir lá no PicPay, procurar por Aftermath IBGE, escolher qualquer um dos três planos que te ajudem a gente absurdamente. Assim que eu receber a notificação que você tá apoiando o canal, já te coloco no grupo do WhatsApp, e você vai estar participando de quatro sorteios mensais. Dois cupons de desconto na Távola Games, um cupom de desconto na Gurira 3D, e uma bolsa da turnos irada pra você transportar seus jogos com tranquilidade. Então vai lá no PicPay, procura por Aftermath IBGE e fortalece nós. E eu quero agradecer nossos patrocinadores regulares, a Távola Games, essa loja online irada, onde você vai comprar seu jogo com tranquilidade. A Marcia vai embrulhar ele com todo o carinho do mundo e despachar pra todo o Brasil. A turnos que agora tem três bolsas de três tamanhos diferentes, pra você colocar seus jogos e transportar eles com segurança e tranquilidade pra onde você for. Lembrando que uma dessas bolsas eu sorteio todo mês pra quem é apoiador do canal. E a Gurira 3D, essa empresa que tá sempre na vanguarda procurando componentes irados, pra imprimir e deixar seu jogo bonitão bacanudo em cima da mesa. E agora tem adesivo pra tacar naquele nipo feio sem cor, deixar ele irado pra sua foto do Instagram ficar bonitona. Na descrição do vídeo tem link pra todos eles, vai lá dar moral pra quem dá moral pro canal. Se você é novo por aqui, já se inscreva no canal, dá aquele joinha da confiança, partiu o bloco 2. Cada jogador vai receber uma carta de tiro certeiro, onde tem um rondel com as ações aqui que são aleatórias, tá? Essas fichas aqui é de cada personagem. Você vai embaralhar e vai colocar aqui de maneira aleatória. Cada jogador vai ter aqui umas ações diferentes acontecendo. Seus marujos, a ficha de lenda, aonde você tem o nível de lenda que você é. Aqui ele diz o quanto você anda com o seu navio e quantos dados de ataque você tem. Conforme você sobe, mais dinheiro ganha, mais velocidade você ganha e vai virando a lenda dos sete mares. Aqui o marcador de dinheiro que você tem e os tesouros que você tem que enterrar pra poder ganhar o jogo. Aqui a ficha de mercado que define o preço de cada mercadoria, porque uma das ações que você tem é vender as suas mercadorias que você pegou e aqui que você vai ganhar o seu dinheirinho. Aqui as cartas dos botes do jogo, né? O jogo tem os navios mercantes aqui que você pode roubar as peças dele e a fragata de combate. Beleza? E aqui define os status dele, quantos dons de dano e quanto você ganha dinheiro quando vence eles. Você também tem a carta do seu capitão ou capitã que diz os resultados de dados que você tem que dar match na hora do combate e as ações especiais. Aqui por exemplo, se eu fizer uma ação de busca eu posso enterrar o tesouro e ainda ganho um canhão, né? Posso fazer um combate. Então como funciona? Cada jogador pela ordem de turno vai escolher um local onde tem uma enseada, que é aquela âncora ali, para colocar o seu navio. Então aqui nós temos os navios coloridos, que são os navios dos jogadores. O navio branco é a fragata que vai tentar caçar os piratas, né? E o navio mercante que eu falei agora há pouco, são navios que vão ficar cruzando o mar, levando mercadorias, que podem ser pilhados pelos piratas. O objetivo do jogo, meu amigo, é você colocar os três tesouros enterrados, né? Nos locais onde você pode enterrar, usando a ação de enterrar que já vem com o seu capitão. Então por exemplo, aqui você tem vários tiles onde você pode enterrar o seu tesouro, pagando o custo em moeda que tem ali, ó. Então aqui, ó, você vai pagar 13 dinheiros e pode enterrar o seu tesouro, ou aqui você pode pagar 12 dinheiros e enterrar o seu tesouro também. Então o que você vai fazer no seu turno? O seu capitão, ele já começa aqui. Você sempre vai andar um para o lado, para poder executar as ações do rondel. Então aqui você tem as ações e tem que respeitar essa ordem, indo um por um. Você pode pegar o seu maruja e colocar aqui, para ele poder pular para a ação seguinte. Porém, você perde a potencialização das ações aqui embaixo. Então nesse meu turno, eu vou colocar, tá, os meus marujos aqui no cordane, para ganhar mais um de movimento, lembrando que eu só tenho um, mais três, quatro, e o meu navio é o azul, tá? Eu tenho que executar primeiro sempre a movimentação. Então eu vou chegar aqui, ó, um, dois, três, quatro. Eu paro aqui. Sempre que eu parar nos lugares que tiver uma tempestade, um marujo meu vai para o reparo. Ele fica de stand by aqui. Eu não posso mais usar ele, enquanto eu não der a volta no rondel inteiro. Então fica ligado quando você para em lugares com tempestade. Beleza? E depois disso eu vou executar a ação onde o meu capitão parou. E aí eu vou te explicar cada uma delas. Essa primeira é negociar. O que é negociar? Se você tiver uma mercadoria, ou seja, um cubo desse aqui no seu navio, vou botar aqui na frente aqui, ó. Um cubo desse no seu navio significa que você tem uma mercadoria ali. Se eu parar num local aonde você possa negociar, aí, ó, você tem que ver no tile, você tem o símbolo de negociação. Beleza? Se você parar, por exemplo, se eu parei aqui, eu posso chegar e negociar aquele produto cinza que está ali, que eu acho que é pólvora, se eu não me engano. Aí você vem no mercado e vê, ó, a pólvora custa 4. Eu subo aqui, ó, 4 dinheiros. Beleza? Pego minha pólvora, jogo pra fora pro mercado, aqui pro saquinho do mercado de novo. E o que acontece? A pólvora, ela troca de lugar com quem está embaixo dela. Por quê? Como eu vendi, tem mais pólvora no mercado. Ela passa a valer menos do que estavam antes de mim ali. E assim o mercado vai funcionando. Conforme você vai vendendo, você vai trocando eles de lugares, vai ficando mais barato ou mais caro. A outra ação é de procurar. Essa é a mais fácil de todas, ó. Parei aqui. Tem um objeto de procurar, né, um símbolozinho. Eu executo ela e pego o que tem aqui, ó. Na hora, eu ganho dois dobrões. Eu ando aqui, ganhei dois. Quando acabar as lunetas, tá? Essa ação de procurar não pode mais ser executada. As lunetas, elas não são colocadas de novo quando saem. Usou, acabou, não mexe mais. A ação aqui, essa outra ação, que tem a cara do maluquinho aqui, é pra você recrutar. Você vai recrutar marujos pra vir pra sua frota. Então eu vou pegar aqui um marujo, vou colocar aqui, e ele soma com o meu capitão no combate. Aqui ele já dá um de dano direto. Esses aqui aumentam os números de dados que vão dar match na hora do combate. Daqui a pouco eu vou explicar o combate como é que funciona. Inclusive, é agora que é o combate. O combate, você vai rolar os dados de combate do seu nível. Aqui no caso são dois. E os resultados do dado, a gente tem que dar match com o do seu capitão. Então, por exemplo, se eu tiro dois. E se eu tiro um, eu dei dois matches aqui. Tô dando dois acertos. Porém, eu posso conseguir canhões, que são os tiros certos. Isso, eu somo com o que eu tenho aqui pra ter meu valor total. E aí, num combate contra os navinhozinhos, ó, aquele dá dois. Se eu der dois de dano, nele, eu ganho ele pra mim. Pego dois e pego o recurso que ele estiver carregando. No caso aqui do amarelo, eu pego ali o recurso que tá com ele ali. Quando você joga contra o jogador, quem tiver maior resultado, né, quem fizer mais matches, ganha o combate. E nesse momento, você sobe o seu nível de lenda. Você fica mais boladão aqui, ó. A outra ação que tem aqui é pilhar. O que significa isso? Tem lugares do mapa que você pode pilhar. Aqui vai dar dois recursos. Esse aqui que eu mostrei, isso vai dar um recurso. Então, quando você para nesse local aqui, eu vou parar aqui. Usei a ação de pilhar, eu venho no saco, pego um recurso qualquer e coloco no meu navio. A última ação que tem aqui, quando você passa e para aqui, é de se esconder. Se o seu navio termina o movimento dele no local onde tem uma enseada, ele pode se esconder ali da fragata. Por que disso? Quando você dá a volta, você ativa os navios mercantes, que a mole, os navios mercantes, eles têm que cruzar de um lado para o outro. Então, ele vai sempre andar na direção de ir para o outro local ali. Mas a fragata, ele vai andar na direção do outro jogador. A distância que a fragata vai andar em direção ao jogador que ativou, no caso o azul, é a quantidade de ouro que ele enterrou. Então, vamos supor que eu já tenha enterrado um ouro meu, um baú meu, aqui. Quando, por eu ter enterrado um, eu confiro aqui. Quem enterrou um, ela vai andar três. Ela vem um, dois, três na minha direção. Eu estou escondido? Estou de boa. Se eu não tivesse escondido, a porrada estancava. O amarelo está aqui, ia ser atacado pela fragata também. O jogo termina quando o primeiro jogador colocar os três tesouros no mapa. Qual é a minha dica para quem vai jogar Time Epic Pirentes pela primeira vez? Ele é um rondel, então dificilmente você tem uma sequência de ações para fazer. Ainda mais quem viu o bloco 2. Você sabe que as ações de rondel são embaralhadas e cada partida que você for jogar vai ter uma sequência diferente daquelas ações. Por conta disso, você precisa otimizar o máximo possível cada ação que você for fazer porque até dar a volta para voltar para aquela ação, meu amigo, vai demorar. Vai dar gatilho para ativar os navios, a fragata. Tu pode tomar tiro, tu pode fazer um monte de coisa. Então, minha dica para otimizar essa coisa, para otimizar esse problema, o seu comandante, seu capitão ou capitã, ele já vem com ações bônus. Diz lá, se você fizer essa ação, você pode fazer isso e pode fazer aquilo. Os marujos que você recruta também te permitem essas opções. Então, eu acredito que ali no início é sempre bom a gente parar no marujo, sacou? Para conseguir abrir esse leque de opções de ações extras quando a gente seleciona uma ação. Vai facilitar o teu fluxo de jogo, vai facilitar as suas opções de jogatina ali. E toma cuidado de alocar os marujos. Beleza? Tenha paciência, tenha estratégia na hora de montar aquilo. Porque não adianta você botar os marujos todos para se mover e tu vai cair num lugar de combate e não tem um marujo para tu colocar no canhão e garantir um acerto. Aí é cilada. Tem que saber dividir isso direitinho. Mas a minha dica é essa. Pega os marujos para otimizar cada ação sua. E agora, o que eu achei do jogo? Para começar a minha nota, é 8. Gostei do Tiny Epic Pirates. Não é o meu favorito. Não conseguiu barrar o Tiny Epic Galaxy, que para mim é o melhor Tiny Epic de todos. Mas também não é o pior. Muito pelo contrário. Está no meio ali entre os melhores que eu já joguei. Eu gostei muito do esquema do pick-up e delivery dele. Do esquema de você poder fazer, pegar os recursos. O seu barquinho cabe até três recursos. Aí você pode vender no local que você pode comercializar, ganhar dinheiro com isso. Eu gostei muito de como funciona esse fluxo. Achei bem desafiador o rondel. Porque no rondel você só pode andar uma casinha e em cada partida esse rondel vai ficar diferenciado. Ah, Fabio, eu posso andar mais casas. Pode. Mas você vai ter que sacrificar um marujo. Vai ter que botar um marujo lá em cima para você poder pular essas ações. Até você dar a volta de novo para poder fazer de novo aquela ação é complicado. Então eu achei bem desafiador esse esquema de você otimizar, saber fazer o melhor possível com a ação que você está tendo naquele turno. Uma coisa que eu não gostei, agora a gente pode falar dos pontos negativos, é que você obrigatoriamente move para depois ativar a sua ação do rondel. Eu acho que ele poderia chegar e deixar você escolher. Se você quer primeiro usar a ação ou mover e vice-versa, depois mover ou utilizar a ação. Para mim seria mais bacana deixar essa escolha em aberto. Mas não. Você primeiro move e depois você precisa ativar a ação do seu capitão lá do rondel. Isso é uma parada que eu achei meio burocrata. A gente perde muito tempo para fazer alguma coisa só por causa disso. Então o jogo não fica dinâmico, o jogo às vezes fica muito repetitivo. Fica dando volta no mesmo lugar para poder fazer a coisa que você queria na ação correta que chegou do rondel. Então isso é meu único ponto negativo. O resto, o jogo é só sucesso. As miniaturas são iradas dos barquinhos. A mentalidade da fragata que vai atacar os piratas é bem legal. Os navios mercantes que ficam de bobeirinha ali. Aí tu vai fazer tua pirataria mesmo. Tu vai lá atacar. O lance de você pilhar e pegar os recursos. O esquema do recurso ficar no saquinho. Você não sabe qual é o recurso que você pegar. Também é interessante. O mercado funciona muito bem. Cada produto numa hora vai estar valendo um valor diferente. Porque quanto mais você vender dele, mais tem no mercado, menos ele vai valer. Eu gostei muito de como funciona aquele track. Que é uma coisa simples, boba, mas que dá um dinamismo bacana no jogo para todo mundo ficar pegando sempre o mesmo recurso e ficar ganhando dinheiro para cacete com a mesma coisa. Se você tiver três recursos daquele, você vai vender tudo pelo mesmo preço. Mas se você vender um e depois vender mais outro, você vai perder porque o valor dele diminuiu. Estou falando do mesmo recurso. Então eu achei interessante esse esquema. Beleza? Eu gostei bastante do desafio do jogo ter ações diferentes toda vez que você for jogar. Você embaralhar ali e encaixar no volante do navio. Cara, esqueci um volante. Não é volante, não. No lame do navio. Não esqueci, não. Na roda de controlar, lame do navio. Mas enfim. Você coloca as ações ali e vai mover o seu capitão para poder ativar. Eu achei muito maneiro. O esquema de você subir de patente, até virar uma lenda. Isso é bem legal. Mas não define o jogo. Se você colocar três tesouros, o desempate é quem está mais alto. Beleza? Mas eu achei bacana. Achei gostoso de jogar. Mas como eu disse, não é o meu preferido dos Tiny Epic. ainda continua sendo o Tiny Epic Galaxy, que é o melhor de todos. Bem, rapaz, ainda a gente vai ficando por aqui. Se você é novo no canal, já se inscreva, dá aquele joinha, compartilha para ajudar a divulgação. Vota a gente no primeiro Ludopedia. Na descrição do vídeo também tem um link para você poder comprar o Tiny Epic Piretis e fortalecer nós. Beijão, forte abraço. Tamo junto. Até mais. Tchau.